Então, a ideia é que a gente continue nessa fase de discussões e perguntas, respostas e tudo, e colocações, até as três e meia, para que a gente possa, entre três e trinta e quatro horas, no máximo, fazer um encerramento. E a ideia, então, estava sendo começar essa fase da tarde, antes de dar seguimento às inscrições, que era pedir aos nossos convidados estrangeiros, para que, enfim, partir também de tudo que foi discutido de manhã e com foco de como é que cada país, enfim, as experiências de organização, no sentido de apoiar a implementação dessas iniciativas de segurança, enfim, do plano, do programa, junto às unidades hospitalares, junto aos municípios e aos estados. Então, que vocês possam se colocar em relação ao que foi discutido, mas com foco, enfim, nesse processo de organização para poder apoiar em que consistiu, inclusive, esse tipo de apoio, de suporte ao serviço de saúde, às unidades de saúde. Então, podemos, Joe, começar? I just want to make sure I'm clear on the question. So, the question that you're asking is, it's essentially who did what work at the local level, at the state level, or at the municipal level? How did we divide the labor? I see, okay, okay, the types of supports that were put in place. Okay, okay, okay. Sure. Yeah, I mean, I think, generally speaking, the support that's provided comes in the form of clear aims and clear objectives. So, you know, the work of kind of deciding what to accomplish is removed at some level. We were saying, you know, these are the shared objectives, the things that we want to accomplish together. And then, as I said earlier, you know, giving some local autonomy to actually decide how they'll go about doing that. But the types of supports that we put in place to support local activity and local improvement in patient safety would take a lot of different forms. Some of it was related to media and public relations. So, you're actually providing a local media strategy and telling stories of success or raising awareness about problems at a local level. Some of it was actually supporting local demonstration of the kind that we described or prototyping of the kind that we described. So, we're going to invest heavily in a few organizations in a few places to get results very quickly. Some of it was sort of acting as a go-between, giving access to experts and good knowledge. Some of it was that regular provision of data that people can use on a regular basis to actually assess their own performance and make adjustments to their own performance. Some of it was training of healthcare staff and frontline providers and actually providing support to universities to do that training. It's just, you know, I think a broad set of supports, but the core behavior that was most important was what we gave from a national level was, it's a funny word to use, but it's the exact word I mean to use, is rhythm. You know, which is, we were creating a drumbeat of this, we'll do this this week, we'll do this next week, we'll do this the following week, and we were providing data, you know, regular data to give people an update on how we were all progressing together. So, you know, we said we were going to reduce central line infections in six months by 15%. We're only 6% of the way there. Here's what people have to accomplish. So, you know, the primary support was sort of the sustained attention and the sustained rhythm of work and then giving people an access to a universe of different tools and resources and expertise that were available. Thank you. So, I'll reinforce what Joe's saying in the Health Foundation experience. It's invariably around providing supports for leadership at different levels within organizations to find what they agree on in order to be consistent and then keep on reinforcing that consistency so there's confidence at the unit level and at the organizational, say, the hospital leadership, that there's consistency on what that goal is that they're doing and they're confident that they have that support at the national level. The support in order to be able to provide that information, So, the skills in order to be using improvement data, which is often the skills that people are struggling with. So, as Jason mentioned earlier, they don't need help in order to be doctors or to be nurses, but they sometimes need help in order to gain those skills and improvements. Almost fundamentally, there's something around that reassurance and encouragement to progress together. It's exactly as Joe's been saying around keeping the conversation going and sharing experiences with other units. So, a lot of the feedback from our evaluations are that it gave people confidence to continue because there was a similar organization in other part of the country who were going through the same process and they could share. So, we've at times done things like matching of locations and sites so they can share experience. And a lot of that has to do with confidence as opposed to specific aspects. But sometimes, there's something that a different hospital or different organization is doing which can inspire another organization. So, there's about providing that space to share and providing expertise separately. So, I could take the rest of the afternoon to answer the question. It's, I think, the key question. And I think the morning has led us to the point where, even in the conversation you and I just had around, so what? How do you do it? So, you have lots of the building blocks in place. In fact, you have many of the building blocks in place that Scotland didn't have. It feels to me as though you are more ready than Scotland was when Scotland embarked on this journey. We didn't have many of the things you already have. So, please don't think I have anything like all the answers. All I can do is describe our experience and you can take from it what you will. We, when I showed the driver diagram yesterday, you'll remember one of the boxes was deliver the program. The other boxes were engage the politicians, engage the mainstream doctors, organizations, build capacity. But the box we're now talking about, I think, is how do you actually deliver the program? We made a choice. It suited, it was good for our context. It may not be the right choice for you. Our choice was to run a collaborative. A collaborative with a capital C, not a collaboration, a collaborative. It's a designed learning system that we chose to use. It comes from IHI, but many others have used it. And there are many variations of it, many variations of it that don't work because it's used badly. We would suggest, of course, that ours was perfect. That was a joke. It takes a bit of time for the laugh. I need to get used to the delay and the laugh coming. I can laugh first. So the English speakers laugh first, and then the Portuguese speakers laugh second. No, don't laugh. They only laugh when I tell them to laugh. It was a joke. You know you're in trouble when you have to say, it was a joke. So she's telling me to wait, I think. So I have to wait for the laugh, or I have to wait for you to catch up? But I'm not suggesting you must do a collaborative. But there are some elements of the collaborative which I think you have to do, however you choose to do them. And what the collaborative does is precisely what Joe just listed. It very clearly set the aims. It decided on the measures that we would use. It decided on the changes we would tell the system to do. It didn't, though, tell the system how to do those changes. They are for the locality to decide. So in my big city hospitals, they choose one way. In my rural island hospitals, they choose another way. I don't care how they do it. I care that they do it. And we decided aims, measures, and changes. We then built leadership infrastructure. So we made every board, which is our delivery system, remember, appoint a program manager, a single person whose job it was to look after the collaborative, and therefore to do patient safety. So we told them they had to employ a program manager. We told them they had to find somebody who we called an improvement advisor, somebody who understood data and measurement in the way that we're describing it, who could do data over time. So we now have, in each of the boards, a program manager, an improvement advisor, and they had to decide an executive leader, somebody who was either the chief executive or the medical director or the nurse director who would take responsibility for this piece. Most places chose their medical director. Some places chose their chief executive. The collaborative then forced all of those hospitals together physically. So it brought them together into one place to work on the agenda together because many of the places that do well are very good at sharing. And you seem to be very good at learning from other places. The fact you've even invited us means that you're willing to hear from other places. And some hospitals aren't very good at that. So the collaborative meant that we basically hired a conference center and brought people together every three months. And they worked together on, at the beginning, what are we going to do? How are we going to do it? And then, over time, they began to share their results with each other. So I spoke a lot at the first one, less at the second one, even less at the third one. And I was replaced by the doctors and the nurses who were doing the changes in the real world who were able to share that with one another. And in the core of that collaborative, we taught change methods. So we taught the model for improvement. We taught a method for change and improvement to the teams who were then doing the work back in the front line. Now, your next question, I maybe anticipate, your next question is how much money did we spend? It cost us almost nothing. So we paid my salary, which is a lot. So we took me out of my clinical job and made me responsible as the government leader of it. And two other people came with me, a programme manager, centrally, and another person who had led the work in our prototype unit. She came with me and worked in the government. We didn't give the healthcare system any money. The healthcare system had to find programme managers and improvement advisors themselves. We didn't give them any more money. We told them it was the number one priority for delivery. And we made them tell us who the person was going to be. We then paid for the conference centre. We paid for travel. We paid for people to come together. But we didn't pay the system to do anything any different. We also, because it was right for us, and I'm not suggesting this for a second for you, it would be entirely up to you, we also paid IHI a little. So we bought some expertise that we didn't have from IHI, and IHI came to Scotland and did some of our teaching for us. And that has been an ongoing relationship with IHI for six years. And it's now different. It's now very different. When the Danes did it, they used Scotland and IHI together, and they didn't have to give IHI as much. I'm not suggesting you use IHI. I'm just, there were some things we didn't have that we felt we needed, and we bought them from IHI. You have some of these things already. You have an improvement advisor, a trained improvement advisor, already in your country. She can already do much of what's required. She has... I'll give you some money for time. I know you can. I don't think you can do it for 300 million people, maybe. So does that answer the infrastructure question of what we did? I can be much more specific if you have specific questions. I think Joel maybe wants to... I think you're just, you're forgetting one thing that's really important, Jason, about this, which is, you know, my experience in the States and in other countries before seeing collaborative work of this kind is that the government issues a mandate that says, this is what we want you to accomplish, and in exchange for the money we give, these are the things that we'd like you to work on. We'd like you to work on patient safety. We'd like you to work on hand hygiene, whatever it is. There's some negotiation. The government says, perhaps we'll have a few meetings. We'll discuss this together. We'll give you some guidelines. We'll give you some information. But what's different about what Jason did, which I think is really important, is that, you know, you have that rhythm of work that I discussed. You know, you're every week, you're testing and trying new things. But in addition, what's different is Jason's job. So Jason's role typically would be to sit in the central office in Edinburgh and judge. He would look at data and he would say, these are doing well, these are not doing well. Or, you know, he'd maybe sit back and assess performance. His job today, in fact, is he's going out to that small rural hospital or that difficult hospital in Glasgow and he's solving their problems. So his job is to actually solve their problems. And I don't, this is not easy because, you know, in the American context, we wouldn't be trusted. Medicare and Medicaid wouldn't be trusted initially to actually go and work as a partner and remove barriers and solve those problems together. But this is what they've done in Scotland and this is what they've done in a few states in the U.S. And I think that that difference in approach, you know, his job is not to judge. His job is to remove barriers to local progress. It sounds small. It's very big. So I did for four years. So I've now worked for the government for five and a half years. For four of those years, I had no office. So I didn't have a base. I spent, much like Joe did during the 100,000 Lives campaign, I spent all my time on the road selling the message. Now, some would say that's exactly what I should have done my whole life. It should have been cars I should have sold rather than... But I sold safety. I sold safety and improvement to the workplace. Now, more recently, they've given me another job and I've been... We've put another guy on the road. A critical care doctor now does the on-the-road job for the safety work. but Joe is correct that much of the time was spent persuading rooms of doctors, going to the chief executives' meetings, persuading them that this was the important thing to do and then helping them with the problem-solving elements of what it is they were going to do. Now, Brazil can't do this with one person. I understand your scale is different, but the principles are the same, I think. and I think it's important to do to take the decision to take the decision a level central. We also have a national health and we also have a national health where it is represented by the secretary of health of each state, who is the one who forms plus the secretary of health federal. So, in the national health in the national health we had this need and the secretary of health was already involved with his leader of quality. The leader of quality was the encargado of going to every one of the hospital areas to see that this would be applied. So, it was going to be escalating to the bottom. Those are, let's say, the three levels. A level federal is to take the decision, a level estatal is to consensus, is to give the indication and a level of unidades with a leader of quality that is to take the decision. And then, let's say, one detail, nothing more. No sé si recuerdan de la presentación de ayer que les comenté de la sensibilización. En México empezamos con la sensibilización con talleres de calidad y seguridad del paciente. No me acuerdo si estaba usted ayer o no, no, ¿verdad? Bueno, en estos talleres lo que se intentó fue, se invitó a un hospital de cada uno de los estados y este hospital iba a ser el piloto o el modelo de cada estado para reproducir la sensibilización y lo que es empezar a permear la cultura de calidad en su estado. Una vez que ellos consolidaran, dentro del curso taller se veía un problema de seguridad que ellos escogieran, algún evento adverso que ellos quisieran expresar, lo evaluaban y el más grave de los que ellos ponían ahí en un ejercicio que hacían, este problema se les daba un plan de acción para mejorar específicamente ese problema que ellos seleccionaron de su hospital y del taller se iban con un plan de acción para poder hacer estos quick wins, estos… Bueno, quick wins para poder empezar a tener como las… ¿cómo lo puedo decir? para que la gente se empezara a contagiar de que si se puede tengo aquí una ganancia rápida entonces puedo seguir adelante y se motivan para seguir el trabajo en otros tipos de eventos adversos que pudieran ellos localizar. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho, quizá reforzaré algunos de los mensajes que me parece que también se han dicho. Creo que lo que es importante lo que es importante es que a nivel nacional, a nivel del gobierno haya un mensaje claro por parte del liderazgo del gobierno, por parte del ministerio, por parte de las estructuras, un mensaje claro de apoyo a la seguridad, marcando una visión y facilitando que el resto del sistema pueda trabajar. Quizá tal vez esa sea la función más importante, crear la estructura, los incentivos, los mecanismos para que el resto del sistema pueda trabajar. Los mecanismos yo creo que se ha visto también en muchos casos, por supuesto, si hay dinero y cuanto más dinero mejor, pero si no hay dinero también puede haber mecanismos que funcionen que funcionen bien y es importante es importante apoyo y es importante liderazgo, a veces sin mucho dinero, se pueden conseguir grandes cosas. Pienso que es importante que se prioricen, que se establezcan objetivos factibles, que no se pretenda aspirar conseguir todo en corto plazo, sino ir pautando un recorrido y que esa estructura central facilite crear estructuras a nivel más periférico. Se ha mencionado y sí creo que es muy importante que a nivel de hospitales grandes o a nivel de distritos haya una estructura de apoyo a la calidad y a la seguridad del paciente, pero también quería decir que en muchos lugares se crea una estructura paralela y eso puede dar lugar a problemas. Yo recuerdo algunos ejemplos en algunas instituciones donde ha habido peleas, vamos a decir, entre los especialistas en medicina preventiva o infecciones hospitalarias, los especialistas de calidad o por ver a quién le toca los programas de seguridad y probablemente la mejor respuesta sea la de crear equipos y utilizar la estructura que existe y reforzarla. A nivel de las instituciones creo y la experiencia demuestra que es muy importante que haya una con un compromiso del liderazgo del hospital, de los directivos del hospital por la calidad. En aquellas instituciones donde ese liderazgo no está tan claro o esa voluntad de los líderes por apoyar los programas de seguridad no está tan clara es una barrera. No quiere decir que no se hagan cosas pero cuesta pero cuesta mucho más y también reforzaría un poco yo creo que los métodos pueden que utilicen puede variar y los ejemplos que se han presentado son muy valiosos y tienen que valorar cuáles son los propios pero se animaría a que se apoyen en los profesionales que tienen en el sistema desarrollen mecanismos para que ellos se hagan se sientan partícipes desarrollen objetivos conjuntamente con los con los grupos de profesionales con las asociaciones profesionales con los y se apoyen y desarrollen liderazgo local a nivel de hospital a nivel de especialidad a nivel de incluso de sala o de servicio de hospital de distrito a nivel de cada unidad es muy importante es un factor de éxito que haya líderes locales y que sean ellos los que se conviertan a su vez en promotores y en modelos para el resto del el resto del programa y otro elemento yo creo que importante también y se ha mencionado es el de establecer mecanismos de evaluación y de medida se puedan que se puedan valorar cómo se va avanzando y cómo se va mejorando y esa y esos y esa esos datos puedan llegar también a los profesionales que son los que al final van a van a poner en marcha los programas y todo ello necesita de un apoyo sostenido por la mejora de la cultura de seguridad que es algo a muy largo plazo y bueno complejo pero que requiere de educación de involucración de tiempo y de ir demostrando cómo se van haciendo mejoras y yo voy a comentar que a ETSIA está haciendo alguna telepatía con nosotros sobre la discusión del núcleo de seguridad del paciente porque mucho de este debate es como el núcleo articula con lo que ya existe en muchas de las instituciones gerencia de riesgo comisión de control de infección hospitalar y también con enfoque importante también del papel de la lideranza local estamos conversando sobre eso como también la lideranza local apoya el núcleo dar retorno dar el feedback y crear un poco de las condiciones para que se pueda aprender con los incidentes con los eventos adversos entonces la idea que pudieramos retomar y también quien fue comentando también se colocando o preguntando en relación también a esta última rodada ahora entonces tenemos aquí a Silvia Silvia eso Silvia bien yo confieso Silvia da Silvia Belucci yo soy enfermera y pedagoga estoy responsable por la implementación del programa de capacitación de técnicos y auxiliares de enfermación en seguridad del paciente portanto la DERGES Departamento de gestión de ensino en salud no primero en la primera fase de nuestro trabajo realmente fui bastante ansiosa porque primero porque yo creo que continúo con la misma ansiedad de recém formada indigna y aquella cosa toda bueno pero realmente yo fui bastante ansiosa y tenía un montón de cuestiones pero felizmente esta rodada me respondió a altura en relación a mi ansiedad la primera fase cual sea como llegar donde a Ivone coloca la 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 y hacer la cosa suceder porque este es el mi papel a gran mayoría que está aquí tiene el papel de vamos hacer esto vamos hacer aquello y mi misión es de hacer acontecer yo siento así pelo menos yo creo que es una responsabilidad muy grande porque todo lo que fue discutido aquí implica en lo que vamos hacer y yo tengo coraje para enfrentar mas a cuestión es como enfrentar y yo llego a conclusión que realmente nos tenemos que encontrar nuestro camino nos vamos encontrar nuestro camino nos tenemos algunas cosas definidas son los protocolos pero mi punto de vista apesar de serem ótimos no son autos suficientes porque se resolver questones anteriores a eso no no vamos conseguir implantar el protocolo contento cual sea la diferencia esto es fatal la diferencia en todo país esto es fatal esto existe no 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 discutir ela existe nós temos que estar preparados para isso a questão interna nas unidades de saúde que é a questão da comunicação a questão da hierarquia a questão da participação dos profissionais a gente sabe que dentro da equipe de saúde existe bastante dificuldade de comunicação no nosso meio nós temos hospitais de excelência onde a comunicação flui de forma fantástica mas nós temos uma maioria de unidades em que a comunicação é no sentido da imposição e a imposição pode nos impedir de conseguir realmente um efeito duradouro do nosso trabalho eu acho que esse é um desafio que a gente tem que colocar em toda essa essa gama de situações foram colocadas aqui eu acho que não pode passar despercebido esse detalhe porque se nós não conseguirmos vencer a questão da comunicação nós não vamos conseguir muita coisa podemos conseguir mas não duradouro eu vou precisar de muita ajuda eu estou pedindo ajuda isso é bom todos nós todos nós Adriana Adriana não não está sim acho que estou aqui do lado a gente resolveu fazer uma rodada assim boa tarde a todos eu sou Adriana Magalhães eu sou médica intensivista e epidemiologista da FEMIG eu estou participando do comitê como suplente do doutor Mário primeiro assim que parabenizados por esse evento pela participação dos nossos convidados que está sendo fantástica as provocações tudo que estão nos ensinando eu fiquei com apesar do nosso programa nacional de segurança vou falar uma fala breve porque depois eu vou provocar então vou me justificar antes apesar do nosso programa nacional ter sido lançado recentemente eu acho que o nosso programa nacional de segurança do cidadão na saúde que já está com 20 anos que é o SUS trouxe grandes avanços em segurança em acesso a nossa mortalidade infantil e todos os frutos que nós temos colhido mostram isso então agora a gente vai sistematizar um outro fôlego um novo fôlego uma nova construção mas a gente não está acho que a gente já iniciou bastante mas apesar disso a fala do doutor Adail hoje cedo me provocou bastante quando ele falou e a gente vai concatenando as ideias porque ele falou da nossa lógica multidisciplinar muito forte muito grande no sistema e que a gente se diferencia por exemplo da Europa e Estados Unidos porque a gente não aposta só no cuidado médico e que isso tem nos trazido resultados muito bons e a baixo custos e aí eu tremi a hora que ele falou que deve radicalizar quando ele falou que isso deve radicalizar eu fiquei pensando exatamente na fala que Silvia acabou de ter da necessidade que o nosso sistema a sensação que eu tenho com o SUS em determinados aspectos é que ele passou do modelo médico hospitalocêntrico para o modelo médico hospitalofóbico durante 20 anos não quer saber médico mais atrapalha que ajuda do hospital só gasta nosso dinheiro então vamos investir nos outros profissionais e vamos investir na promoção é claro que a gente tem que promover saúde mas a gente tem que tratar doenças e a gente precisa de equipes de fato multidisciplinares e coesas e a gente vive uma crise médica no país nossos representantes do COSENS e do CONASENS colocaram muito bem a quantidade de municípios nós estamos com o nosso programa e mais médicos tendo que trazer médicos e é bastante sintomático a ausência do Conselho Federal de Medicina em todas as reuniões do nosso comitê apesar de ser um comitê eu não sei se ele esteve presente em algum momento que eu não estive mas enquanto eu estive eu não vi essa representação e nem está aqui nesse movimento hoje então acho que esse gap é um gap importante e essa questão de aí a doutora Itzia sempre chega de pontos críticos ela fala lá de chegar nos profissionais eu falo como chegar nos profissionais com esse esse conflito médico mesmo como envolver a participação do médico no SUS nesse modelo e nessa forma que a gente tem desenvolvido a nossa história e desse médico articulado dentro de uma equipe de fato que comunique multiprofissionalmente e se respeite nos seus papéis então eu queria que os nossos convidados falassem um pouco de como eles de fato articulam times multidisciplinares como de fato isso se articula nas suas sociedades nos seus hospitais e uma outra questão que eu queria levar é dos nossos pacientes da nossa sociedade que os nossos pacientes são impacientes eles estão cada vez mais cidadãos e mais reivindicativos e se a gente sair por aí falando que internar é mais arriscado que fazer esporte radical que é mais perigoso do que voar se isso é bom a gente vai falar de quantidade de eventos adversos que acontece ou a gente deve falar de programas para salvar vidas e quantas mil vidas serão salvas então eu queria que o doutor Joe McConaughey falasse um pouco das campanhas de salvar 100 mil vidas 500 mil vidas no sentido que a doutora Eitzia fala da questão de lançar campanhas que busquem o entusiasmo e nesse entusiasmo você pega os sentimentos de quem cuida da saúde e da vida é mais por aí de qualquer maneira fazer um pouquinho de falas nacionais e falas estrangeiras Mário meu nome é Mário Borges eu sou da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e do ISMP Brasil e do comitê também foi citado aqui vou falar de uma coisa mais específica mais técnica foi falado aqui sobre conciliação de medicamentos que em inglês é medication a conciliação de medicamento ela é muito importante o paciente em transição ele corre perigo principalmente na parte de medicamentos onde você tem que ter uma lista conciliada alguém que vai fazer essa conciliação entretanto em 2008 isso isso entrou para a lista da Joint Commission para ser como uma das metas fazer a conciliação de medicamento entretanto essa meta saiu saiu da lista durante um tempo porque estava tendo problemas ou seja quando se fazia a conciliação ou em inglês a reconciliation você tinha mais problema com a conciliação do que com a prescrição anterior depois disso ela voltou ela voltou para as metas eu queria saber como que foi essa experiência porque eu vi algumas pessoas falarem aqui que talvez a gente pense nisso para ser uma das metas embora eu acho que isso é uma coisa mais complicada para a gente pensar agora isso vai ser mais para adiante mas eu queria ouvir ouvir dos convidados o que a experiência que vocês tiveram com a medication reconciliation Lúcia boa tarde a todos eu sou Lúcia farmacêutica gerente de risco do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia eu vou falar rápido até porque tudo que eu queria falar já foi dito aqui já está mais do que consensado entre as pessoas hoje mas eu queria passar um pouco da minha experiência nós somos uma instituição acreditada estamos na terceira recertificação e a gente cometeu um erro falo isso com muita tranquilidade que estou desde o início desse processo de acreditação que foi obter o título sem criar a cultura da qualidade isso me preocupa muito porque é um título que a gente tem todos os méritos desse título nós temos todas as funções todos os protocolos todos implementados na instituição tudo correndo monitorado e tal mas o profissional de saúde ele não consegue entender porque não foi dado a ele a cultura da qualidade a minha preocupação em trazer essa experiência é ao mesmo tempo fazer uma analogia com o programa eu acho que o programa é fundamental a gente que trabalha com segurança com gerenciamento de risco esse programa só vem fortificar o nosso trabalho só vem dizer que nós estamos certos que o caminho é esse que nós temos que realmente trabalhar com isso mas não podemos colocar nada que venha imposto sem antes criar uma cultura eu acho que ainda estamos muito longe dentro das instituições de saúde eu vejo pela minha instituição que apesar de ser acreditada há seis anos ainda está muito longe dessa cultura fica muito difícil falar em programa nacional de segurança sem antes ter olhar para essa questão da cultura da segurança e não é fácil criar a cultura da segurança não é fácil nós estamos há sete anos seis anos na gerência de risco um trabalho de formiguinha dia a dia passo a passo brigando com gestores brigando com profissionais hoje nós conseguimos muita coisa perto do que tínhamos antes claro é um crescimento mas volto a dizer a cultura da segurança é mais do que uma experiência é uma formação é treinamento é mostrar para o profissional que ele está dentro do contexto que aquilo não acontece com o colega do lado acontece com ele também com ele com o familiar dele com o paciente dele e aí eu penso o seguinte eu acho que esse programa enriqueceria muito se ele fizesse muitas campanhas porque eu acho que isso tem que ser mídia muita mídia para sensibilizar não só os profissionais como também os pacientes porque eles podem colaborar com isso e muito treinamento eu acho que sem treinamento fica tudo muito difícil até para poder chegar com essa nova linguagem essa é a minha contribuição aos nossos convidados que quisessem falar sobre as perguntas que foram feitas enfim as colocações particularmente que a Adriana estava comentando em relação a formas de engajar e construir essas equipes multidisciplinares e fortemente do engajamento médico que é um engajamento importante e enfim é isso como construir como mobilizar ou como engajar efetivos times multidisciplinares equipes para a segurança e sem descuidar enfim essa coisa da mobilização do médico também para que o médico também não fique de fora disso você pode falar sobre que você pode falar sobre somebody might believe us the the multidisciplinar team question is is really really important I I spent some time with one of our mutual friends in Sweden a man called your own Henrik's who has done a huge amount of work for safety and quality around the world and is one of the key leaders and thinkers in this subject and he is obsessive about multidisciplinary working he thinks it's probably the most important element of everything that they do at the beginning of our program it was very easy to get everybody to come except doctors and I don't think that's because doctors are bad or doctors are that different doctors are just tired of government and controlling people telling them what to do they're just they just get it all the time and nothing changes they've collected data for so long and nothing happens so doctors required to know that we were telling the truth that we weren't going to rank them on a list we weren't going to give them into trouble we were genuinely trying to improve care and to improve their jobs so we didn't tell people what teams to bring but we told them they had to be multidisciplinary and gradually people began to bring doctors nurses physiotherapists and now we've ended up with every discipline engaged in the whole place and some of the interventions that we used forced for lack of a better word forced multidisciplinary activity in the units so in intensive care one of the interventions in our safety program is ward rounds that are multidisciplinary so you count the number of ward rounds you do that have all the elements you would want you have a doctor a nurse a physiotherapist a nutritionist a pharmacist or whatever you we don't tell them what they have to have we tell them it's to be multidisciplinary and they choose what's appropriate for them and that forces that multidisciplinary team working that and it's amazing if you put people together how they become friends how they begin to share each other's challenges solve each other's problems and you don't have to do anything right at the beginning of the program I I went and gave a talk in one of Scotland's hospitals six years ago and not only did I have to speak to the doctors by themselves I was only allowed to speak to the senior doctors in one room and the junior doctors in another room they wouldn't even bring all the doctors together for me to speak to it was unbelievable and and until you break down those barriers between the professions and inside the professions around the hierarchies the patients patients will suffer so you and the principal way we've done that is by bringing patients into the rooms so it's very difficult not to talk about important things when you bring a patient or a family member into the conversation so for instance in this room today there aren't any patients would would we spend as much time debating what to do if there was a patient here who had been harmed or a family member who had lost somebody so in Scotland we've got we've used patients and families in all of our meetings now to try and change the conversation because it stops you talking about peace and scale and bold aims because they force you they force you to do it Thank you. Gracias. Bueno en relación al comentario de la acreditación sin una sensibilización previa estoy totalmente de acuerdo con ustedes con ustedes totalmente de acuerdo con usted nosotros en méxico decidimos iniciar por la sensibilización a nivel nacional antes que otra actividad y bueno tengo un hijo nadador que dedica entre cuatro o cinco horas diarias a su entrenamiento van a decir que tiene que tiene esto que ver bueno hay un lema que ellos utilizan en el que dicen que las medallas se ganan en el entrenamiento y se recogen el día de la competencia esto más o menos es lo que uno tiene que hacer en los hospitales en las unidades hospitalarias o sea la acreditación o la certificación como en méxico tenemos dos no va uno por el papel no va uno por tener el diploma y colgado de estoy certificado estoy acreditado eso se lo gana uno por el trabajo que hace bien dentro de la unidad y que reúne todos los estándares que te están pidiendo pero la razón por la cual uno debe de aspirar a tener eso es porque estás haciendo las cosas en procesos y en estructura bien en tu unidad hospitalaria entonces bueno yo sí le apostaría que le recomiendo que dediquen un tiempo dentro de su estrategia a lo que es la sensibilización en materia de calidad y seguridad del paciente una pregunta que mario cien fecha sobre la conciliación medicamentos también que importante eso ah luego responder a mario es cuestión pero también a la pregunta que me lo sobre o risco, perhaps, associado com setting a very bold aim e sort of saying to the country and saying to the world, we have a serious problem, and how do we manage that? We launched a campaign in the United States. It was called the 100,000 Lives Campaign. We said there are at least 100,000 unnecessary deaths happening every year as a result of American health care, and this campaign is our attempt to address that and to stop that. Before we launched that, before we made that declaration to the world, we had lots of people say to us, you're crazy. The media is going to go crazy. Doctors are going to go crazy. You're going to have a real crisis on your hands. And we didn't. I'll just tell you that we didn't, which was a surprise to us. But what happened was we framed the initiative as a joint initiative. So together, with doctors, with nurses, we launched the initiative. The American Medical Association and the American Nurses Association and Medicare and the Joint Commission all stood on stage with us when we launched our initiative, so we took six months to build those relationships and create an initiative that they felt would be acceptable to them so that they would be comfortable standing there with us, which led to doctors and nurses and others feeling more comfortable about what we were doing. We reduced some of the risk by having them stand there with us. When we talked with them, when we convinced them that they should be a part of this initiative, part of what we said is, this can happen two ways. One way is, we stand up together and we say, we have a problem, we acknowledge our problem, and together we're going to solve it. Or, someone in the media discovers the problem, or the public discovers the problem and says, you've been hiding this problem from us, it's a crisis, and you're not fit to do your job, and we want to take your job away. So, if I have to choose between those two options, I'm going to choose the one where I recognize the problem, own the problem, and very quickly get out in front of the problem and say, this is together how we're going to solve it. Now, did some people get upset when we launched the initiative? Yes, and frankly, we left them behind. We said, if you don't like it, 80% of the world is coming with us, and 20% won't, and that's life. But this is an emergency, and we have to move forward. But I think, by and large, by making it theirs, by saying we're jointly creating this, we're designing this together, we're sharing it, it made it that much more effective. To switch gears a little bit, to the question of medication reconciliation specifically, so, a few months before the Joint Commission listed medication reconciliation as one of its core measures, we launched the 100,000 Lives campaign because we knew it was going to be a core measure, and we said people should work on medication reconciliation. The problem with medication reconciliation was that it crossed care settings, and we just weren't mature enough as a system yet to solve problems that crossed care settings. So, the best we could do was one unit, one ICU, you know, the step-down unit, wherever it was, that's where we could solve a problem. As soon as you started to cross units, it was too much and it became too complex, and the Joint Commission realized this, and they said, okay, we've got to figure out how to do this, we've got to learn how to do this. And what happened was it took a couple of years for the system to mature, for people to become good enough at doing quality improvement, that they could actually begin to think about how do we do this across care settings. So, we had to work on medication safety, but it was better to start with look-alike and sound-alike drugs than it was to do that complex cross-setting challenge. Now, we actually have to work across institutions. Now, one of our biggest challenges is reducing readmissions to the hospital by 20%. Huge penalties if we fail to do that. And so, now we have to work with nursing homes, doctor's offices, home health care, hospitals, on the same improvement project. So, that's even much more complex than medication reconciliation. So, we've matured as a system in our ability to do this. Just to the final point about teaching quality or learning quality and creating a culture that way, because I think it relates to this point, I've become a strong believer in the... I've come to strongly believe that you cannot teach quality, which is going to sound like a very strange thing to say. But I think you can only experience quality. I don't think you can teach it didactically. I made a terrible mistake when I moved to Medicare. I tried to train the 4,500 employees at Medicare in quality improvement. And we had classes, and we taught them quality improvement, and we said, this is how you do quality, and this is what patient safety is. And we gave them all of the data, and we gave them all of the information, and it went over like a lead balloon. It was a total failure. because we know that adults don't learn in the way that we learned in school as children. They don't learn by having someone come and teach them things. So in my last year, we changed the program, and we just had people do improvement projects in their units. And lo and behold, people started to do improvement. And all we did is we said, you need to have a run chart. You know, I wish we had a picture of a run chart that we could hold up. But you need to have a control chart or a run chart that shows your progress every week on your project. We didn't teach improvement methods. We didn't teach the model for improvement. We didn't teach IHI. We didn't teach Donna Beatty and Deming, Juran, none of these famous people. They never heard these names. All we did was we had run charts and control charts, and people tracked their progress week by week and made adjustments. And that's all quality improvement is. It's the simplest science in the world to understand. It's the hardest science in the world to implement, to actually do. But the only way you get there is by actually doing it. So that was our breakthrough on how to build that culture of improvement is just get people started on the improvement projects. And you might tell them six months later, now you've learned improvement, you know. But they don't even need to know, really. Well, Dan, no, 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 no es fácil añadir más cosas a lo que ya se ha dicho. Quizás solo quería reenforzar, se ha dicho ahora también, e respondendo a pergunta sobre os equipos multidisciplinares e como creá-los, que a melhor forma talvez é fazendo, é começando a trabalhar. É um processo... Estava recordando uma anécdota em uma ocasião, em um país em que se havia realizado um estudo de prevalência de sucessos adversos e o diretor do equipamento daquele país reconheceu como um dos problemas que tinham que não se falavam os médicos e as enfermeras nas mesmas unidades. E ele nos disse que levamos 40 anos trabalhando e nunca falamos com as enfermeras. Como vamos começar agora? E esse era um problema. A única solução que aí se encontrou, e em outros lugares também, é forzando e começando com um proxecto, com intervenções e com instrumentos que faciliten o trabalho em comum, como também se apontou. Realizar conjuntamente um processo, uma intervenção que obrigasse a que tiveram um momento em que tiveram que compartilhar algo e começar assim um trabalho que, ao longo de um tempo, levaria e leva a que se estabeleceram equipos. Talvez com isto, quero dizer que uma das melhores estratégias é a de começar. Adoptar um objetivo e ir ao redor de uma intervenção que seja factível, em um contexto concreto, começar em um hospital e começar a trabalhar. E, a partir daí, ir vendo quais são as barreiras que vão surgindo nesse contexto, nesse lugar e ir desenvolvendo mecanismos. Também queria apuntar com isso que não se esqueçam de que os seus problemas serão os seus. É a dizer, por exemplo, a OMS está trabalhando sobre cinco, seis, sete grandes intervenções. Por suposto, não são todas as intervenções e, talvez, tampouco, todas elas sejam as mais relevantes. Lavado de mãos, sim, mas outras alguém poderia intercambiar o orden. O que a OMS plantea, não o que a OMS plantea como a guia que todos deveriam cumprir. São vocês os que têm que estabelecer as suas prioridades e as suas intervenções em função dos seus problemas. E também alentaria a que realicen um trabalho de investigação rápida, uma labor de consenso, uma priorização desses problemas, para que isso lhes facilite já continuar e começar. Lurdinha, Maria de Lourdes, porra. Maria de Lourdes, sou do Proqualis e também sou da Secretaria de Estado de São Luís do Rio de Janeiro. Eu gostaria de retomar a discussão da clareza dos objetivos do programa, que acho que isso já perpassou pela fala de todos os nossos especialistas internacionais aqui presentes. Um programa que tenha objetivos claros, metas claras, que possa mobilizar, então, todo o sistema de saúde. Eu gostaria de focar nisso. Então, vou começar a experiência do Brasil exatamente ao estabelecer metas, metas que foram pactuadas nacionalmente e que, de alguma forma, foram alcançadas. Acho que, falar de duas grandes metas, a experiência de 25 anos de sistema único de saúde num país desigual, com grandes disparidades entre os estados e os municípios. Primeira, uma grande meta no Pacto pela Vida de redução de morte materna. Claro que a morte materna é inaceitável, especialmente a evitável, e o Brasil buscou, efetivamente, unindo esforços, pactuando nos três níveis, tanto na tripartite como nas comissões intergestores bipartite lá nos estados, envolvendo todos os municípios, e, claro que de uma forma desigual, mas essas metas estão sendo alcançadas. A morte materna no Brasil é inaceitável, ela ainda está num patamar elevado, mas muito mais baixo do que já foi no passado. Portanto, é uma experiência relevante do nosso país, que, nesse momento, acho que a gente deve lembrar, até porque boa parte dessas mortes ocorrem por alguma falha no atendimento ao parto, ao puerpério. Além de todos os problemas também durante a atenção à gravidez. Mas destacando que o Brasil objetivamente pactuou metas de redução. Vamos reduzir 10%, e esse era o pacto para o país inteiro, 10, 20, seja lá o que for, precisaria ser alcançado. E, com isso, um conjunto de medidas foram adotadas nacionalmente. Um outro tipo de experiência do Brasil, relevante, no meu ponto de vista, para a implementação desse programa. No início do atual século, foi lançada uma meta mobilizadora nacional para que, numa certa data, eu já não me lembro bem o ano, tivéssemos 100% de todo o sangue transfundido no Brasil com qualidade assegurada. Isso não foi fácil, não foi simples. As doenças transmissíveis pelo sangue foram um problema de saúde pública importantíssimo no Brasil, somente com o advento da AIDS, lá na década de 1980, e ainda, na década de 1990, enfrentávamos um problema da maior gravidade. Mas essa meta mobilizadora nacional, que era coordenada pela Presidência da República, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, mobilizou esse país inteiro, essa meta fazia parte do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e essa meta foi alcançada, com estratégias discutidas passo a passo, e isso foi alcançado. Dito isso, e considerando que um programa de segurança do paciente não pode abrir mão da presença do médico e de nenhum outro profissional de saúde, e muito menos das lideranças hospitalares, acho que a gente deve pensar um pouco de cautela e fazer esse exercício, lembrando as outras iniciativas nesses 25 anos que foram de sucesso. Eu penso que uma meta mobilizadora para o país, ela possibilitaria o engajamento de todos os profissionais. E é preciso enfrentar o problema. A morte hospitalar evitável, ela certamente está em níveis elevadíssimos no nosso país, porém, eu não conheço esse indicador. Mas os dados, de alguma forma, estão disponíveis para que a gente possa trabalhar e rapidamente ter uma base para começar a trabalhar. Nós temos um sistema de informações de mortalidade, é um bom sistema, com um razoável grau de confiabilidade no todo o país. Temos um sistema de informações hospitalares relacionados a todos os hospitais que fazem parte do sistema único de saúde. Também temos informações hospitalares da rede privada. Portanto, não seria impossível nem inviável termos esse dado. A taxa de mortalidade hospitalar, nacional, regional, municipal, estadual. E eu penso que mobilizar médicos realmente não é fácil. Não é simples, mas aqui eles precisam participar efetivamente, porque a participação do médico é fundamental, porque ele vai precisar mudar suas práticas também, além dos outros profissionais. E acho que esse programa deve ousar, deve estabelecer metas e objetivos muito claros. Para mim, um objetivo claro seria a redução da morte hospitalar evitável. Segunda coisa, algumas ações, algumas medidas, elas realmente poderiam funcionar como alavanca. Não imaginam um programa estabelecer metas sem ter a sensibilização dos profissionais. Então, como estratégia, a sensibilização dos profissionais, o envolvimento desses profissionais, dos conselhos de profissionais, das associações de profissionais, associações médicas, isso é importantíssimo. Mas algumas, então, metas, e eu, da minha origem, como médica também infectologista, antes de ser sanitarista, acho que prevenção de infecção é fantástica. E medidas simples, baratas, factíveis, podem realmente reduzir, e muito, a frequência dessas infecções. E poderíamos também pensar em algumas metas de redução de infecções associadas à assistência à saúde bastante factíveis. Por exemplo, a infecção relacionada à inserção e manuseio de catéter venoso central. Porque ela é simples, é fácil, é barata, e tem realmente, você pode reduzir lá em 40%, 50% essas infecções, como todas as demais que são alvo de toda essa campanha internacional. Então, eu penso que esse programa pode ousar um pouco mais, desde que a gente não pode esquecer de como é a nossa história. Como é que nós fomos evoluindo nesses últimos 25 anos, e lembrando aqui com Viviane, de tudo que é pactuado no CONAS, no CONASENS, na tripartite, como é que isso funciona, esses mecanismos. E quando leva-se para a tripartite uma meta nacional, porque ela é relevante, a gente consegue avançar. Essa é a minha colocação. Obrigada. Oi, sou Bárbara Caldas, sou colaboradora do Proqualis, e também sou médica do Instituto Nacional de Cardiologia. Eu queria retomar um pouco um ponto levantado pela ETSIA com relação ao compromisso e apoio das direções dos hospitais para esse sucesso dos programas de segurança do paciente. Eu acho que esse elemento não pode ser esquecido da equação, se a gente pensar que tem questões relacionadas com alocação de recursos, promoção de cultura, e a própria questão do desenvolvimento do RH. Além disso, tem uma outra questão, que é a relação entre o diretor do hospital e o gestor da Secretaria Municipal de Saúde. Na maior parte das vezes, essa relação fica muito pautada na questão dos fluxos de atendimento. São poucos os municípios que chegam a fazer discussão dos indicadores mesmo, com relação às taxas de mortalidade, tempo de permanência, taxa de ocupação. Então, a gente também lembrar desses dois elementos, porque foi falado aqui da importância da participação de todos os gestores no desenvolvimento desse programa. E aí a gente pensar que se esses... Hoje em dia, poucos municípios fazem esse acompanhamento, já para alguns indicadores hospitalares que são tradicionais, é pouco provável que esse acompanhamento venha a acontecer no âmbito do programa. E eu gostaria que os convidados contassem para a gente como é que, dentro da experiência de vocês, como é que funcionou um pouco esses dois elementos. As direções dos hospitais e como é que era a relação com o gestor local da saúde. Cleusa. Cleusa Ramozenk, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu vou ser bastante objetiva. Dois dias de muita inquietação. Nós já vamos sair daqui com gosto do terceiro seminário, imediatamente. As nossas questões não vão ser resolvidas, não vão deixar de gerar inquietude. Então, eu quero muito observar, acho que dois pontos que ficaram muito claros e evidentes. Me parece, já indo para um ponto mais objetivo, que nós poderíamos pensar, ou o comitê que organiza o programa, poderia pensar, sim, em uma visão matricial do programa. Ou seja, quem são as entidades público, privadas, que têm iniciativas de qualidade, que mobilizam o país, que mobilizam municípios, que mobilizam estados, que mobilizam lá os nossos hospitais ou as nossas instituições. Que iniciativas existem? E nessa visão matricial, não é? Onde o programa pode, sim, estabelecer as metas principais que a Maria de Lourdes nos trouxe. Me parece que, se a gente souber exatamente quem são os diretores que apoiam, não é? Quem são, onde são as classes de trabalhadores da saúde que podem ser mobilizadas e com essa mobilização que nós possamos ter resultado, me parece que a visão matricial e um trabalho focado com metas específicas são importantes. Já que a internet nos ajuda muito rapidamente, eu acabei de ler novamente na RDC, e acho que tudo que foi escrito por alguém, tudo que está publicado, tem muita inteligência que não está escrita ali, mas tem muito estudo por trás disso. E aparecem quatro disseminadores norteadores grandes do programa. Um dos norteadores é a disseminação da cultura de qualidade. Eu acho que o que está escrito, está posto, o que nós temos que trabalhar é um desenvolvimento, na minha visão, um desenvolvimento matricial do programa como um todo, que, independente da dimensão do nosso país, nós temos chance, sim, de ir para um mundo melhor, centrado naquele que é o nosso objetivo final, que é o próximo paciente. Como é que a cultura e segurança do paciente que está conosco agora, e como é que vai ser para o próximo. Sempre pensando no próximo paciente. Tem um indivíduo aí nisso tudo, e nós estamos num bom caminho. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Adélia Quadros, sou médica do Ministério da Saúde, trabalhando hoje na Câmara Técnica da Qualidade e Segurança dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. Eu queria compartilhar a experiência que a gente está vivendo lá nos hospitais. Por quê? Porque nós começamos esse trabalho em janeiro do ano passado, fevereiro, foi o lançamento da Câmara Técnica, a gente já vinha trabalhando isso, que era implantar as metas internacionais de segurança do paciente nos seis hospitais. E nós fizemos algumas estratégias para conseguir implantar e apresentamos, inclusive, aqui hoje eu estava brincando com a Adélia, eu falei assim, poxa, Adélia, a gente precisa ganhar o crédito também, que foi o nosso trabalho lá que planejou uma campanha e bolou a história do Cubo junto com uma empresa de marketing, enfim, e que o Ministério abraçou, eu falei, poxa, nem o nosso logo está lá no Cubinho, mas eu tenho um cubo aqui com o nosso logo para distribuir para todo mundo, tá? Bom, então, o que eu queria compartilhar é assim, alguns desafios que a gente está enfrentando, é claro que a gente não quer dizer que os seis hospitais vão representar o conjunto dos serviços de saúde do Brasil, não é isso, mas a gente tem hospitais desde 150 leitos até 500 leitos, então, a gente tem uma variação, assim, desde o hospital mais cirúrgico até o hospital com transplante, enfim, o cirúrgico mais simples até os hospitais mais complexos com todas as especialidades. Então, quais são as dificuldades que a gente tem enfrentado para implantar essas seis metas em seis hospitais? quase tudo já foi apontado aqui nas falas. A primeira questão é o envolvimento dos gestores, dos diretores dos hospitais. Mas é um envolvimento que é para além de dizer assim, eu concordo, vocês podem implantar, ou então dizer assim, é, pode fazer, tem o meu apoio. Então, há um discurso de apoio, mas falta uma expressão prática desse apoio. A outra questão é a descontinuidade de abastecimento de alguns insumos que são necessários para garantir que as metas sejam implantadas. Então, a gente já teve descontinuidade da pulseira de identificação do paciente. Tivemos descontinuidade em alguns períodos, descontinuidade das canetas dermográficas para marcar a lateralidade da cirurgia. Faltaram as etiquetas para fazer o rótulo dos medicamentos potencialmente perigosos. Então, de vez em quando acontecem esses desabastecimentos por N questões e que isso tem um impacto para que a gente não consiga implantar, dizer assim, conseguimos implantar. A outra questão é a questão de estrutura, tanto estrutura de recursos humanos, então, a gente tem déficit de enfermagem, déficit de farmacêuticos, déficit de médicos, então, a gente tem um corpo de profissionais e aí a... Esqueci o nome da... Ivone? Isso, Ivone, falando lá da força de trabalho, as dificuldades que a gente tem, a sobrecarga, já está mais do que validado que a privação de sono e sobrecarga têm impacto na questão do risco, dos procedimentos e tal. Enfim, então, quando a gente diz assim, olha, a enfermagem agora vai fazer uma avaliação para o risco de queda de todos os pacientes internados. Como? Como é que eu vou dar conta de fazer tudo que eu já faço e vou buscar medicamento na farmácia, porque não tem auxiliar de farmácia para trazer os medicamentos no andar? Como é que eu vou fazer a conferência de tudo que eu preciso fazer e mais aplicar a escala da úlcera por pressão e mais aplicar a avaliação do risco de queda? Enfim, então, todas essas questões por falta de profissionais em quantidade suficiente. A questão do farmacêutico, a gente não conseguiu implantar a farmácia clínica em nenhum dos seis hospitais ainda, a gente não tem farmacêutico em quantidade suficiente, nenhum projeto bem definido e a gente está trabalhando nisso. Nós temos, ah, vamos agora instituir os procedimentos para diminuir a queda, então, vamos levantar a grade da cama. As camas não têm grade, nem todas. Como é que vai levantar o quê? Bom, vamos fazer a higienização das mãos. Mas não tem dispensa de álcool gel em todos os locais do hospital onde precisa ter. Porque por um contrato não tinha sido levantado na última licitação um número suficiente para contemplar o programa, enfim. Farmácia tem sem estrutura adequada, eu pego farmacêutica, chefe, subchefe, eu falo isso toda vez, colando etiqueta dos medicamentos, sentadinho lá, colando etiqueta no saquinho dos comprimidos por falta de pessoal. Então, isso tudo gera a falta de credibilidade nos profissionais que a gente precisa que estejam sensibilizados e estejam aderindo ao nosso programa de segurança. Vem mais uma história que você... Muita reunião, porque reunião para eles não é trabalho, muita reunião e muita cobrança que não vai dar em nada. Então, há uma falta... Eu fui fazer uma reunião da qualidade num dia que não tinha equipo para fazer hidratação nos pacientes. Naquele dia de manhã o caminhão estava chegando. Então, assim, nós temos algumas dificuldades estruturais que impactam nesse nosso processo de implantação. está certo? a outra coisa que eu queria comentar, aí eu estava falando da questão da acreditação e eu queria lembrar o seguinte, que a acreditação... Deixa eu só... Isso aqui tem de... A acreditação, o selo, eu concordo com você, nós não temos estrutura para ter esse selo na maior parte dos hospitais nos próximos 10 anos. conheço o Pinais. Conheço? Conheço o Pinais. Então, o que acontece? A acreditação, de fato, o selo, a gente não tem perspectiva de alcançar todos os padrões de excelência que são cobrados na acreditação. No entanto, a acreditação é a metodologia de um processo contínuo de melhoria da qualidade e segurança. Então, o final é o selo, mas o pontapé inicial é exatamente a mobilização que se faz de uma forma bastante bem estruturada, tendo como base os padrões já de excelência. Então, esse nosso trabalho, Adair, das metas, foi oriundo de uma avaliação diagnóstica da acreditação internacional, do JCI, nos hospitais federais. Quando nós recebemos o relatório, porque a primeira coisa da acreditação é uma avaliação diagnóstica fundamentada nos padrões, essa avaliação diagnóstica não é fundamentada, mostrou o quê? Que o nosso atendimento às metas era quase zero. Então, isso motivou, foi a justificativa para a gente dizer assim, gente, a gente não pode, são metas internacionais preconizadas pelo OMS. OMS. Então, isso gerou essa mobilização junto aos hospitais para implantar as metas internacionais. Então, hoje a gente tem essas metas estabelecidas no nosso programa nacional, que a gente já nacionalizou a necessidade dessas metas. Então, o que eu queria compartilhar com o grupo é isso, quer dizer, nós temos problemas estruturais, nós temos problemas que geram insatisfação e problemas da questão da estrutura de recursos humanos também, não somente da quantidade, mas da qualificação. As pessoas ainda reclamando como é que eu vou fazer treinamento se eu não tenho tempo, não sou disponibilizado. Enfim, é uma série de questões que, de fato, impactam em qualquer estratégia que o comitê vá pensar e trabalhar. Obrigada. Paola e Walter, depois a gente devolve aos nossos convidados. É, de qualquer maneira já está caminhando para encerrar. São vários assuntos, todos ao mesmo tempo. É Paola, eu sou do Hospital Albert Einstein, de São Paulo também. Eu vou retornar um pouco na questão de treinamento e qualificação das pessoas. Aqui a gente está o tempo todo falando também que, de certa maneira, a segurança acontece lá na beira do leito, através das pessoas que estão prestando cuidado ao paciente. E uma das questões com as quais a gente tem se deparado é na questão do treinamento dessas pessoas. Acho que o Gil já chegou a... Eu não sei se foi o Gil ou se foi o Jason que chegou a falar da questão da formação de pessoas ou do treinamento de pessoas, que a gente não pode colocar na sala de aula para treinar, porque são adultos, acho que foi você, são adultos e eles precisam de um outro tipo de treinamento. Então, a gente tem investido até em simulação e outros tipos de treinamento dessas pessoas. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo é que a distância entre aquilo que a gente necessita para que essas pessoas sejam aquelas pessoas que vão alavancar a cultura de segurança e vão alavancar a segurança na beira do leito e aquilo com que elas vêm de bagagem da graduação ela vem aumentando, vamos dizer assim, porque as exigências aqui também vêm aumentando muito do ponto de vista da qualificação para a beira do leito e isto não vem sendo acompanhado, a nosso ver, pela experiência que a gente tem lá também na graduação. Por uma outra questão, a gente já tocou nisso, na questão da multidisciplinariedade. Também isso é algo que não vem pronto e que muitas vezes nos próprios treinamentos dentro dos hospitais e aí pós, depois da graduação, ele também não é feito de maneira multidisciplinar. As pessoas são treinadas de maneira separada e depois, de certa maneira, a gente as coloca dentro do contexto da saúde e diz agora funcionem juntas, agora façam a coisa acontecer. Então, a minha pergunta para os convidados era justamente qual a experiência de colocar isso dentro da formação dos profissionais, entendendo que a gente não tem mais, sabe muito bem que a perspectiva não é colocar aulas específicas sobre segurança, mas que isso tem que perpassar o curso como um todo, na verdade, é uma formação de como se ensina a prática, de fato, da assistência, é que vem mudando, vamos dizer, a necessidade disso. Então, qual a experiência que tem nos países no sentido de fazer essa implantação, em que momento, na implantação dos programas de segurança, isso foi possível de acontecer nos países, e principalmente com um foco grande com relação à formação de equipes. hoje em dia tem muitos trabalhos justamente sendo publicados, colocando na mão das equipes como um todo, na formação de equipes fortes e que possam trabalhar em conjunto como sendo uma das principais barreiras ou uma das principais diferenciações para que a gente consiga, de fato, chegar em uma cultura de segurança e em uma assistência segura beira-leito. E aí, acho que vou pegar um pouco, Carona, na questão que a Adélia colocou, talvez perguntar qual a experiência da Organização Mundial no sentido da implantação dessas questões todas aí, seja de programas nacionais, seja de qualificação de profissionais, também em condições adversas, aqui pensando poderia ser África ou qualquer outro país, outros continentes, mas em condições mais adversas, porque como já foi colocado inicialmente aqui de manhã, aqui no Brasil, nós temos condições bastante propícias, mas algumas muito adversas, e como é que a gente daria a conta dessa disparidade, vamos dizer. Obrigada. Walter. Como diria o Jason, a gente foi propiciar mais uns três horas de resposta aos nossos convidados. Eu queria fazer duas perguntas objetivas. A primeira é o valor do questionário para medir a cultura do paciente. como é que a experiência disso. Cultura e segurança do paciente. E a segunda é, para vocês, qual é o papel de um sistema nacional de notificação? E aí, especificamente, o objetivo dele é criar cultura, é medir frequência, é tomar medida, objetivamente, qual é o papel. E segundo, nesse sentido, como lidar com a quantidade? Medir o quê? E também, como lidar com a quantidade? Se a lógica do evento sentinela é uma lógica, é outra lógica que podia ser adaptada ou não. E por último, a questão do anonimato, que são questões que nós estamos discutindo aqui sobre o sistema de notificação. Jason, mas só um minuto para cada um é suficiente, não é? Vamos começar. E dizia, podemos começar para você? We can begin to... Mudar o... So I still make that 10 minutes of talking? No, E dizia. You're not first. Muitas perguntas para responder. Bom, com respeito à pergunta sobre a educação, que eu lembro mais próxima, a OMS está promovendo que se desenvolve a educação na segurança do paciente e a qualidade. para os estudiantes de pregrado, os estudiantes, os jovens que estão estudando, todas as profissões sanitárias, todas as profissões relacionadas com a atenção sanitária. As experiências que estão habendo ainda são muito escasas. Estão... Me refiro a países em vías de desenvolvimento e economias em transição, que é um pouco a pergunta que se fez. Nossos colegas terão experiência muito mais directa nos Estados Unidos, Inglaterra e Escocia e México, talvez, provavelmente. Bom, México está trabalhando no pilotamento do programa da OMS. As experiências são diferentes. Eu acho que ainda não há resultados claros, mas sim, se está... Eu acho que os dois mensagens claves são que, uma vez que a educação se implanta em diferentes escolas, se desenvolve muito apetito por aprender mais e por expandir os conhecimentos a nível dos estudiantes. dos estudiantes. Outro ponto importante é que é muito difícil conseguir de entrada o apoio das grandes escolas e das grandes facultades de medicina ou de enfermería, porque os currículums tanto de medicina, de enfermería, dentista, estão muito estabelecidos em geral e custa mudar a inercia. É a dizer, há uma labor aí também importante que fazer para sensibilizar os diretores e os rectores, os decanos das faculdades para conseguir introduzir os programas de formação dentro dos currículums. Acho que Odette poderá contar sobre o estudio do pilotagem en México en concreto, talvez. Mas eu resumiria se falta, seria importante uma labor de sensibilização importante para conseguir introduzir uma vez que consegue entrar. É um tema muito interessante e que é apreciado. E também outros dois aspectos. Um, seja a OMS e os partners que trabalham neste desenvolvimento das guias curriculares reconhecer a necessidade de involucrar aos líderes do sistema de saúde. E isso também relacionaria com a pergunta sobre como involucrar aos gestores hospitalários. Também é importante educar aos líderes, aos executivos, aos managers neste aspecto. A OMS começou agora a trabalhar unha guía curricular que estará lista en un ano largo a partir de agora. E tinha outro ponto sobre este tema. Ah, sim, que apesar de que o modelo da OMS está dirigido a estudiantes, também está sendo muito apreciado por profesionales en activo. É a dizer, se está utilizando também como modelo de formação continuada para médicos, enfermeras, etc., que estão trabalhando. E resulta mais sencillo utilizarlo nesse modelo para profesionales en activo, porque não requer de largas discussões com a Faculdade de Medicina. Se poden desenvolver módulos de formação de unha semana ou dois semanas, o tempo necessário. Bom, iso é o que poderia aportar por agora a nivel de educación. sim, há um interesse muito crescente e, por o momento, acho que há vários cientos de universidades e escolas de enfermería, escolas de medicina, de farmacia, etc., que formam parte de unha rede de pilotagem do programa de educación da OMS. Talvez me gostaria de adicionar algo, bom, meus companheiros falarão melhor sobre os sistemas de notificação. Eu o que adicionaria é que é um tema que resulta, há muitas expectativas en general, na maioria dos países, ao redor das potencialidades dos sistemas de notificação. E, ao mesmo tempo, há muitas frustraciones porque resulta, é um tema moi complicado poder analizar, poder extraer lecciones, poder extraer aprendizaje de maneira útil para os sistemas de saúde. agora mesmo, há muito interesse e se han criado comunidades de práctica a nivel internacional, onde participan representantes de muitos países, fundamentalmente, nos países mais desenvolvidos, en Europa, Norteamérica, Japón, por tentar desenvolvidos mecanismos que faciliten aprender, un aprendizaje, é dizer, extraer información útil a partir dos sistemas de notificación. de notificação. A experiência global que eu tenho é que resulta mais útil utilizá-los a nível local como mecanismo de melhor de calidad para identificar problemas. A nível local, me refiro a nível de um hospital, a nível de uma comarca, de uma zona mais pequena e como parte de um programa de melhor de calidad ou de melhor de segurança do paciente. E também diria que eu creo que a maioria dos sistemas de notificación que conozco são anónimos. Creo, sim, o diria. Mas, bueno, não sei se con isto eu acho que não contestava todas as perguntas, mas, talvez, por o momento, já me... Odete. Bueno, em quanto ao questionário de clima de segurança do paciente, que perguntavam se tem algum valor ou não, desde o meu ponto de vista, acho que sim é útil, te ajuda para ver em que nível está o problema, se é que dentro de tua organização tens algum lugar específico onde não está sendo adecuado o clima de segurança. Então, se pode ser útil. Nós o medimos antes de começar a estratégia de sensibilização em alguns hospitales piloto e depois de terminar a intervenção um ano depois, e sim, melhorou o clima de segurança. E, como mencionamos, na apresentação de ayer, também o medimos com esta intervenção para a supervisão de personal de informação, antes e depois da intervenção, e também houve uma melhoria. Em quanto ao sistema de notificação, bom, eu acho que necessitam vocês perguntar-se primeiro para que o querem, quais são os objetivos por os quais querem fazer um sistema de notificação. Também eu me perguntaria se o custo de instalarlo e tudo o que isto representa justifica o benefício que me vai dar, que isto vai de a mão dos objetivos por os quais eu quero instalar um sistema de notificação. Se têm a capacidade de fazer a retroalimentação do sistema de notificação, porque um sistema de notificação em que nada mais estou reportando e eu não recebo nada a cambio, vai chegar um momento em que, para que estou notificando um evento adverso, para que me sirven esses dados, como a pessoa que reporta e a nível nacional, se não se vão tomar decisões ou acções para melhorar de alguma maneira. Que outra coisa? Pois, creo que basicamente são as duas que perguntaram. Touchando no ponto de educação e aprendizagem que você está fazendo, tem um exemplo que eu mencionei ontem na minha apresentação que estava falando sobre maternal care em Bristol. Agora, isso não é necessário a solução, cada situação precisa de trabalhar a maneira que você implementar educação e aprendizagem, mas o seu situação, de trabalho, o seu a técnica for engagement was to have a training program that everybody had to be involved in so it didn't matter if you were the chief executive or relating to this maternal care hospital or you were the lead consultant or you were orderlies working on cleaning the area, everybody had to attend or you would not be able to continue working and it would be phrased as training but the reality is that it was a process for bringing people together so this point of saying you need to create a project, again having a project for people looking into how to implement best practice and evidence but getting those people together to devise those processes now what's key about this is this program has been going for about six or seven years every year the training is different and you design the training you're doing so it's a lot to do with simulations when there are serious adverse events on giving birth people involved in that can design what kind of simulations you want to involve so it means that you're doing these little projects but you're changing it every single year they call it training but it's not really training, it's quality improvements if you'd said you need to be involved in quality improvement there would be less engagement so people say okay I need to go to this training once they've engaged in it, once this was going on for a couple of years everyone's keen to go to this training and the results within this area they've had the loads of APGAR rates are the key measures you have when a baby is born, forgive me if there are people who are in who know more about this but they've managed to through this training program have the lowest APGAR rates that are in the published literature anywhere in the world and they've stripped out any socioeconomic aspects so it's not because the people going through the system are richer or from certain positions I want to touch on I think Walter you mentioned culture and measuring culture or safety culture so there are good measures and there's a gentleman who's a professor in Manchester who devised the Manchester Patient Safety Framework and his recommendations whenever he's asked those questions is only use it if you're working with people who really want to know this information so if they're at a level where they're really interested in understanding around staff level satisfaction, patient satisfaction and you use that as a baseline for investigation so you don't do anything with that information because measuring culture it's a quicksand it's a complete you can't give a score of what your safety culture is if you want to measure how safe your hospital is no one knows how there is no measure for measuring safety but there are measures which can be useful indications for your specific situation and then you can go back in a few years time so this Professor Aziz Mohamed Aziz he pushes this line that you can use his tool or other tools but only as a mechanism for then coming back in a few years time I won't mention any more notification system other than to concur completely that it's all about what you're going to do with that information so yesterday I was mentioning the National Patient Safety Agency which is a government body which is involved in collecting adverse events and in theory they would be using that information to provide an alert to a unit or a hospital if there was an adverse event that they were involved in because of the numbers and the lack of resources to investigate that information properly that information is just not being used so if you receive the alert there are certain things you have to investigate but people aren't using that system in order to make a difference so if you're going to set up notification systems you need to be able to resource that so you can learn and make changes afterwards thank you so I don't want to lose some of the early ones because we've moved on to the culture and the reporting system but there were some important earlier ones and I'm going to get mixed up with names and who said them so I won't try there are wonderful examples that people can quote your blood transfusion work we've heard a bit about your HIV work we've heard your infection work I think you should build on these existing foundational examples to engage your doctors and engage your managers that you can already do it this is just a new epidemic it's a new thing but you have lots of the foundations already in place Barbara's question about how the hospital directors and the regional infrastructure I think if I understood your question correctly engaged so this is where Scotland has such an advantage it's one of the few times where our scale is such a huge advantage because I can put all of my directors in one room that would be a big room for you and I don't know where it would be it would have to be in the middle of the country somewhere I mean it would be it would have to be the Maracana Stadium maybe so in the cathedral we went to last night maybe so I'm not sure what example I can give other than in my system once a month we meet with all of our directors our chief executives in one room and we together government and system decide on the priorities sometimes those meetings are difficult sometimes they're friendly sometimes people throw things sometimes there is anger sometimes it is very good and we do the same thing with our medical directors our nurses so you could maybe do it in that must happen in your in your municipalities or in your there must be that structure somewhere that you could do even if you couldn't do it nationally but Barbara is correct that the link between the people running the hospitals if that's where you're going to start and the people running the regions whatever the size of that region may be that's a crucial relationship they have to be fighting the same fight or you'll lose it the the real hospital the real the set of real hospitals is is tempting I think maybe it's just because I was there and I saw one of the hospitals but it felt to me as though something could happen in those hospitals as maybe a prototype and I they may not need a national program they may do it without you they may just they may just go ahead and that will happen in pieces of the country but there's something about the scale of real and the seven or eight public hospitals of different sizes and if they are like the one I visited they have challenges and they're not perfect but they have will and they have good doctors and good nurses and good people who want to who want to drive that change so there is something tempting about taking a whole city of six and a half million people and if it meant I could come back visit real again I think real would be a good choice in July next year in July next in July next in July next year maybe in the World Cup in the World Cup in the World Cup in the World Cup unfortunately Scotland Scotland won't won't Scotland won't I'll be the only Scottish person here because the Scotland football team won't be here training 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 is a really interesting question and we have matured our thinking a bit like Joe described a minute ago when we started we thought let's give everybody a course and let's treat it treat it like we treat statistics or treat it like we teach people how to do endoscopes and it doesn't work it just doesn't work and it wastes a lot of time and energy for no gain and we have moved to a much more systematic approach to as Joe describes giving people programs and projects to do but still within a framework of education so still with some accountability with some reporting with coming together as a group so it's not that you don't do anything but you don't stand and lecture I can last night one of the things I did when I got back to do my proper job was I reviewed a document that some of the people who work for me are preparing which is Scotland's latest capacity and capability plan with a strategic approach to how many people need what skills at what level within our whole system so we now have numbers attached so we want 1500 1500 experts by the end of 2014 in quality so we give a how much by when aim even to the capacity building not just to the mortality aim undergraduate and postgraduate training are hugely challenging and the undergraduate course is full I find if you go to a university and say we would like you to add patient safety to your curriculum they'd close the door if you go and say I have something to offer you I have a series of seminars I have a simulation program I have other students and doctors who will come and do this for you inside your undergraduate curriculum they keep the door open because you give them a solution as well as a challenge if you tell them to do it then you're just giving them a problem with no help so we one of IHI's offerings one of the things IHI has done is create a thing called the open school which I would commend which I would commend to you is it in Portuguese? yeah the patient safety and quality improvement are in Portuguese so some of it has been translated into Portuguese and it's just a neat way of starting students with the language with understanding what it is and we've made it available to all of our healthcare students across the whole country not in Portuguese, in English and then very quickly I think safety culture is a distraction I wouldn't invest time and effort in safety culture surveys unless you were going to really, really take it very seriously we have one unit in Scotland a maternity unit in one hospital that has decided for some reason to take safety culture really seriously and has invested a lot of money and a lot of time and it has worked for them but to do that at scale across the country I think would be impossible so I would I would I think it's a distraction safety culture surveys unless you're a researcher and you just want to find out and publish it's not going to change anything so I've left the most controversial to last which is national reporting systems and because I can go home I can say what I like Scotland has no national reporting system and I am trying very hard not to have one because I think it is a waste of time reporting locally with doctors and nurses learning locally is very, very important and we have that we have people learning from their own harm from their own error now sharing that nationally maybe is okay so learning from each other if you've done something or how you can all learn but the local learning is much more important than the national learning so we do not have never events we don't have compulsory reporting of wrong site surgery we have none of that and I've tried really hard to not have it because all the media will do is count the number and hope that the number goes down the politicians will count the numbers and hope that the numbers go and the numbers won't the numbers will go up you want the numbers to go up of your reporting systems and the serious numbers to go down so I would it's a battle I will probably eventually lose in Scotland we will probably have a national reporting system but I would counsel you not to invest your energy in establishing a very elaborate reporting system and instead invest that energy which I feel in this room into the real safety change which you can do in the front line Joe? I think I don't actually have very much to add I think it's been said in many ways and I agree with what others have said the only question I think that hasn't been answered is associated with how do we engage people in improvement in improvement in resource poor settings where you know you have some variation in local resources and local ability to do this work and as I shared I began doing quality improvement work in working on HIV and AIDS in Africa that was my first introduction to this work and you know in the course of that work I came to let me say make a qualifying statement first because I have Paul Farmer sitting here on my shoulder and the first statement is people are terribly under resourced they need infrastructure they need drugs they need medicines they need additional people it's true but leaving that aside so I think we all agree on that as a starting point you know developing nations need those things what we found generally is that even in the most resource poor settings quality improvement done right is something that people gravitate toward because really at its heart and you've heard this in the subtext of all of the comments I think we've been making quality improvement is about empowerment it's about saying I'm not going to sit here and tell you what to do as a regulator or as an outsider it's saying look at your own system look at your own data use your own ingenuity and change it yourself because you know what you need I mean and no better example Adelia than what you're standing here telling us you know exactly what you need you know it and it makes you mad because you know it and you see it every day and you want to do something about it and my response to that would be how am I going to help you do that what barriers can I remove to put you in a situation how can I give you more data how can I help how can I help publicize the problem where you need it publicized how can I you know it's not always possible to do everything overnight but but you know you you you're the person who should be doing the improvement leading the improvement because you're there at the at the frontline and my job is to get out of your way and and support you and empower you to do the things that you want to do so I you know I think that that's where it's surprising the other thing is I tell you the most innovative people I found have been people the most innovative nurse I've ever seen was in Swaziland she was triaging herself medical professionals get ready to be blown away she was triaging 100 patients a day herself and you talk about someone who knows innovation she had more innovations and quick diagnosis tricks and ways to manage lines and ways to deal with families and patients than anyone I've ever seen in my life so you know the the all I had to say to her is you're the best quality improver I've ever seen you know please please teach us you know so so I think some of that exists there maybe where we we least expect it thank you as well I will I'm able to go I'm going home I'm atrasing for a meeting for a work that will be treated on health and World Cup i seek in the name of the阿비 the Ministry of Health I would like to thank the guests and continue we will remain the committee continues here I will be em relação, Adélia, aos hospitais do Rio, são hospitais de gestão direta, ineficientes, muito caros, que estão em modelo de mudança de gestão. Acho que no próximo mês deve sair um decreto revendo todo o modelo de gestão do Rio, para a gente não ter exemplos como esse que você citou, de custa caro e falta insumo. Então, são problemas de gestão que são inadmissíveis hoje num país como o nosso. Outra questão, eu não sou contra médico, não, eu sou médico e tenho civista, trabalhei muito tempo em hospital. Precisamos dos médicos e dos outros profissionais de saúde, numa relação complementar e solidária. Então, se ficou alguma dúvida, isso não tem que deixar claro. Então, boa tarde e me despeço antes do término da reunião. Está bom? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Eu só agradecer, Adélia, a tua participação e todo o prestígio e o suporte ao encontro. Bom, eu queria de imediato passar para os nossos convidados estrangeiros para que fizessem sua fala final, sua despedida, depois fazer alguns registros aqui rapidamente para a gente poder encerrar. Começar agora pelo Joe. Thank you. Well, you know, I just want to wrap up by saying, again, thank you for having us, and it's very generous to listen to what we have to say, and every time I speak, I think to myself, you know, probably one quarter of this is actually useful and meaningful, so you're generous to take on what we're sharing with you, and like Jason, not quite as much as that, okay. I also want to echo what Jason has said, which is that there really is a great, clearly a great history here of achievement and lots to build upon, and that leaves me very optimistic, and, you know, I think that great things are possible here. It strikes me that, you know, there are four things maybe we've been talking about that are really necessary, that are possible directions forward, and maybe four things that are pitfalls or risks or things to be mindful of as you continue on this journey. I think a thing that, the four things that would be useful to have, number one would be an aim or some aims about what you seek to accomplish because clearly this is a system that gets motivated and energized by aims, and I think by having those concrete quantifiable aims, it will bring some energy to the work. A second thing, a second team, if you will, might work on incentives, so what are the things that will actually drive people to work more in patient safety, and we've talked about recognition, we've talked about media coverage, we've talked about payment, we've talked about professional advancement, we've talked about engaging the public and the community, we've talked about engaging the frontline staff and really giving them control of this work and making this the greatest experience of their professional lives to step in the face of this emergency. A third area is information, you know, and I think that this group, this movement can provide access to experts, it can provide data and stratified data, data on what are the most acute problems in every region or in every municipality, data on, you know, geography, where do we need to focus in different geographies, local provision of data to local providers, knowledge from places like WHO and other countries that have experience in this work, so information would be a sort of a third area. And then the fourth thing, the key thing is this implementation, and here again, I think the idea of identifying a few places, maybe some of the private hospitals and some of the public hospitals together, really I would just go with whoever is willing, but find a small group of willing organizations that are willing to push very, very hard to try to do exceptional things, and then invite everyone else to do maybe some basic simple thing, find some simple shared emergency, some simple shared problem that everyone will gravitate to. Birth trauma is one that I've heard a few times, or, you know, and that might be an example of a type of harm that would galvanize people, but find that single thing that everyone can do even as you go deep with one group. And I think, you know, everyone needs to contribute to that, so it's, you know, it's the private sector, it's foundations, it's the ministry, it's states, it's municipalities, leaders removing barriers, front lines empowered to do innovative work as they go, and that pace that we talked about, that rhythm of work each and every day. So that would be my list of things, I think, that you might sort of think about as categories of work, categories of direction. And then the pitfalls that, again, I think we've discussed, I'm just trying to summarize a bit. One pitfall, one potential problem is getting trapped in committees and consensus. You know, this is an emergency, and so in an emergency, you know, we can't await perfect consensus. We have to sort of get close, but I think too much consensus building, it's just not sensitive to the needs of these people who are being harmed every day. The second thing is measurement, I think, is a trap or a pitfall. So, you know, what we tend to want to do when there's a problem is to measure it and measure it in new ways. As Jason has said, I think it's clear that there's a problem. Rather than focusing on measurement, I would focus on data, so data at the front lines, not measurement at a high level, but data at the front lines that put nurses and doctors and providers in the position to actually do the change. So it's a subtle difference, but I think an important one. I think avoiding blame is crucial. You know, the idea that when we launched the 100,000 Lives campaign, we did it together. We joined arms and did it together. We didn't say it's the doctor's fault, it's this nurse's fault, it's Jason's fault. We really said jointly together, we are going to solve this problem together. we're going to avoid blame and we're going to focus on solutions. And then I think this fourth bit, perhaps around not spending too much on education and didactic teaching, but actually getting started on improvement, I think is a possible insight as well. So just some parting thoughts and I'll finish where I started and just say thank you very much again for listening and really appreciate the opportunity. I'll definitely be very quick here because all I'd like to say is to thank you all for this opportunity to come here. This has been seriously impressive to hear the level of commitment and leadership commitment in this movement and the level of comments that have been made have been highly impressive and a lot for organizations like the Health Foundation to learn from. And so just to mention from our perspective, the Brazilian mobilization and community participation experience that you have is world famous. It's something that we're not anywhere near as good as you've been over the years and it's something to take advantage of. And yeah, I'll leave it at that. Thank you. So I agree with Joe's recipe of four things to think about and four things to avoid. I have little to add other than thank you for inviting me. It's been, Camilla has invited me about 10 times and this is the first time I've taken her up on the offer and I'm very, very glad I did. It's been a wonderful privilege. Just to give you some idea, I have a problem at home in one of my hospitals today. One of the hospitals is causing some concern and I've been emailing back and forward to try and help from distance and at one point I kind of lost my temper and said, I'm in a meeting trying to help fix safety in 6,000 hospitals. Would you please just fix it? Because your scale is now helping me with my people at home to make them realise they'd have no problem. They only have 40 hospitals. What's wrong with them? So I'm going to stay here and help you and just leave them back at home. There'll be 6,000 emails a day. The only, a couple of things perhaps in closing. I would add to Joe's aims request that you be ambitious. I think you should be bold. And if that means saying that 60 hospitals will eradicate infection in two years, then that's what I think you should do. I don't know what it is or you will have no avoidable neonatal harm in 18 months. I think you should be bold and I think that will catch the attention of politicians, of the leaders and others. I take you back to the picture I showed right at the beginning of Lucy and Lewis from Scotland and you have exactly that same family existing in your hospitals and your communities all over the country. And I'm sure this will never happen, but if I got five minutes with your president and I told your president that there was a disease in your hospitals that was harming about a quarter of the patients who were in it. And not only did I know there was a disease that was affecting a quarter of the patients in your hospitals, I also had an idea of how to fix it. I think your president would say, okay, I'm listening, let's fix it. There is no more compelling place to work in healthcare than there is in patient safety and quality. I think you have an enormous opportunity. And that's the level of harm you're talking about. And then one other thing, and that's that I hope Scotland can help you and Scotland can learn from you. So I offer you only one thing and that's continued partnership if it's at all helpful. So if Scotland can learn from what's happening in Brazil and Brazil in some small way can learn from some of the people I have in Scotland who would be keen to share their stories, we have each of the levels that you've discussed so I could have a chief executive come and talk to you about how they've done it and how they would learn. So if that's helpful in any way, then we would hope that that dialogue could continue. Thank you. Bueno, yo antes que nada quiero sumarme al agradecimiento por la invitación para poder estar con ustedes en estos dos días maravillosos y la estupenda hospitalidad que han tenido con nosotros. También quiero agradecer a mis colegas por todo lo que han aportado y que en realidad pues también me llevó mucho conocimiento de parte de ustedes. Gracias. Y bueno, a todos los demás por la gran receptividad que han mostrado ante los comentarios de todos nosotros. Pues resumiendo, yo diría que la voluntad política está, lo cual pues augura un gran éxito dentro de su programa. A la hora de hacerlo, asegúrense de hacer cosas que para el siguiente gobierno no les quede otra más que seguir lo que iniciaron. no están empezando de cero, se ve que ya llevan trabajo, entonces no están empezando de cero, eso es algo bueno. Y finalmente pues podría ser recomendable hacerlo por etapas en donde se vayan planteando objetivos en el tiempo y de esta manera marcar el ritmo que dice Joseph, que lo creo muy acertado, el tener un ritmo para no perder el momentum de esta reunión y que puedan ustedes tener mucho éxito, priorizando de acuerdo a sus necesidades, obviamente, y a los recursos que ustedes tienen. Pues nuevamente, gracias. Mi turno también para agradecer a todos, a Fiocruz, a Anvisa, al Ministerio, todos ustedes por estas dos jornadas, estos dos días de trabajo. Personalmente he aprendido mucho y a mí, que así es lo que más me gusta egoístamente de los sitios a donde voy, así que estoy muy satisfecha de haber estado aquí a ese nivel, pero, en fin, creo que ha habido una enorme riqueza de discusión. Yo, lo que me llevo como mensajes es que cuentan ya con un punto que no creo que sea de partida, pero están a un nivel muy avanzado con un comité muy inclusivo y les felicito por ello. Eso demuestra como ya se ha reconocido hay una voluntad política y a muchos niveles, no solo a nivel del Ministerio, sino de los diferentes estamentos de Brasil. Es un punto muy importante, muy positivo de partida. Ustedes son los líderes nacionales en seguridad del paciente. A mí lo que se me ocurriría decirles es que ustedes tienen ahora el reto de contagiar ese liderazgo a través del país y a través de las diferentes profesiones, de los diferentes actores del sector sanitario. Ese sería su reto, contagien esta voluntad de cambio y de mejora y desarrollen ese liderazgo a todos los niveles y pónganse en marcha, establezcan sus objetivos a corto, a medio, a largo plazo, su visión ambiciosa y pónganse en marcha. Yo les ofrezco también la colaboración de la OMS en lo que pueda resultar útil para ustedes y para la OMS y lo vuelvo a decir egoístamente, será muy interesante participar y aprender de su experiencia que obviamente será muy valiosa para otros países de la región y del mundo y del mundo entero. Felicidades y muchas gracias por invitarnos. aquí para hacer los agradecimientos finais y cerrar el evento. Gracias primero entonces al Vitor por haber conseguido me discazar un poco por causa de la mañana y así yo gustaría de agradecer a presencia de muchos miembros del comité por la presencia de ustedes fue fundamental y en la verdad y en la verdad ustedes acabaron mudando el ritmo que a gente tenía pensado inicialmente fue muy mejor de lo que a gente que a gente pensó para ese segundo día a gente conseguimos establecer una reunión muy rica y en la verdad y en la verdad mesmo depois de a gente ter saído daqui. Eu tenho certeza disso. A gente teve uma troca muito interessante. Gostaria de agradecer a Carmen, que não está me ouvindo, porque foi a pessoa que... A gente fala que faz as coisas, mas quem faz mesmo é ela. Ela é que carregou toda a organização desse evento. E, particularmente, a OPAS, que foi extremamente gentil de ter fornecido toda essa infraestrutura para que a gente pudesse estar aqui, com todas as condições. Não teve um problema que a gente tenha enfrentado durante esses dias que a gente esteve aqui. Muito obrigado pela OPAS por ter feito isso. E eu deixei para poder agradecer, para o final, os nossos convidados internacionais. Eu conversei com várias pessoas durante esse tempo inteiro. Está todo mundo extremamente muito bem impressionado com a qualidade de aporte que vocês trouxeram para nós. O nível foi muito alto, foi muito importante. Cada um na sua característica. A gente conseguiu ter uma visão muito interessante dessas situações todas. São coisas que nos chamam a atenção. Você tinha até o jeito mais provocador do Jason, que foi muito importante para a gente pensar em muitas coisas. E o jeito mais tímido da Odete, mas do jeito dela também, ela conseguiu colocar todas as questões que a gente está ali, com uma realidade muito mais próxima da sua. A gente teve a presença da Real Fundation, através de Jonathan aqui, que a própria presença sua aqui não tem ideia da importância que é, particularmente falando do Procolis, pela aliança que a gente tem que desenvolver e cultivar durante esse tempo todo. O Gil também foi, falando de uma realidade de 200 milhões para lá, 200 milhões para cá. É interessante a gente fazer essa interlocução. muitas vezes a gente tem uma ideia de como é difícil levar países grandes nesse processo, com todas as diferenças que a gente tem entre os países. E, por fim, falar da etisia, que a gente já conhecia ela, Cláudia, de outros momentos. Uma pessoa que a gente sabe que tem, uma pessoa na Organização Mundial de Saúde, que conhece a segurança do paciente, está lá para poder fazer todo esse trabalho, e tem uma delicadeza ao lidar com essas questões diplomáticas e de países muito importantes. A gente consegue ter uma média da situação mundial, consegue transitar da África para a Noruega, para poder saber o que está acontecendo. E essa visão, para a gente, é muito importante, às vezes baliza um pouco do que a gente pensa. Então, eu gostaria de deixar na minha palavra final um grande agradecimento pela presença de vocês. Vocês ficaram aqui trabalhando duro o tempo todo. A gente fez um ligeiro turismozinho ontem para poder ver os pontos turísticos aqui de Brasília, mas foi pouquinho. A gente podia ter tido mais tempo para vocês poderem respirar um pouquinho mais, mas não teve jeito. A demanda estava grande em termos de solicitação para vocês e eu agradeço muito mesmo a presença de todos aqui e gostaria de declarar encerrado aqui o nosso seminário. Obrigado a todos. Obrigado.